Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um DSO News e essa notícia eu não esperava. Suspensão do concurso da Polícia Militar de Goiás. Juliano, o que é isso? Eu realmente também fiquei bastante perplexo com essa decisão e eu vou explicar todos os detalhes que nós temos dessa decisão do Luiz Fux e quais são as consequências para umas outras provas que nós temos acontecendo a suspensão por conta das cotas semelhanças. Tem, Juliano? Com certeza, ok? Mas antes de começar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho do projeto DSO, que é o projeto de carreiras policiais que mais aprova hoje no país. Ah, Juliano, claro que é verdade. Proporcionalmente, a quantidade de alunos que nós temos, o resultado que a gente traz é bem fora da curva e a gente consegue isso por quê? Através de materiais assertivos, chega de PDFs de 200, 300 páginas, centenas de videoaulas repetidas. Isso não dá certo. Você precisa de algo direcionado à sua prova. Quando você vem para o DSO, quando você faz uma preparação específica para uma prova, você vai me ouvir, vai me ver falando da sua prova. E não são aulas velhas. Tudo é feito pensando no que você realmente precisa. Entenda uma coisa. O seu percentual de acerto aumenta quando você consegue direcionar seu estudo. Não dá para ter foco em tudo. Os editais são muito grandes. Então, para conhecer um pouco mais do nosso projeto, eu vou deixar aqui o link do nosso site. Você pode olhar lá as preparações se nós temos abertas. Se ainda não tem uma preparação que você quer lá nos combos, eu recomendo que você venha para assinatura anual. Qualquer dúvida que você tiver, fala com o pessoal do atendimento que eles vão estar lá para poder te ajudar, tá bom? Bom, vamos lá então falar um pouquinho do panorama do que a gente tem visto dessas suspensões de concursos relativos às cotas femininas. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, vou explicar rapidinho. A partir da prova da Polícia Militar do DF, em que foi ajuizado uma DI pedindo a suspensão do concurso para que se tenha a nova distribuição de vagas. Por quê? Nas carreiras de polícias militares, historicamente, a quantidade de vagas para o sexo feminino era restrita. Por exemplo, se você tinha mil vagas abertas, normalmente ficavam 100 a 200 vagas de 10 a 20% dessas vagas reservadas mulheres. Aí você pode me dizer o seguinte, mas isso é bom, tem uma garantia de que 200 mulheres entrarão. Vai ser um problema, porque limita exatamente essa porcentagem. Se passar mais mulheres, elas vão concorrer entre elas. E via de regra, via de regra, isso faz uma distorção na nota de corte. A nota de corte das mulheres tendem a ser mais alta. Isso não aconteceu, por exemplo, na prova da PNC Ará, em que foi o efeito inverso. Mas o que eu quero te explicar é o seguinte, por conta dessa DI, foram ajuizadas outras ações diretas de inconstitucionalidade questionando leis estaduais acerca do mesmo assunto. E vários concursos de polícia militar que estavam em andamento foram suspensos, em várias fases diferentes. Nós tivemos algumas suspensões antes da prova, pós-prova e agora uma situação que eu não esperava, que é na nomeação dos novos servidores. Juliano, fala mais um pouquinho sobre essa decisão que acabou de sair, que você disse que te surpreendeu bastante. Está aqui, ó. Ação direta de inconstitucionalidade, já havia falado para vocês, e uma medida cautelar. A medida cautelar serve para você poder evitar um dano grave antes que se tenha um mérito da ação. Porque, às vezes, como as ações demoram um pouco, pode ser que a gente tenha um prejuízo muito grande de deixar que as coisas andem como estão andando antes dessa decisão. Então, a suspensão, por exemplo, do concurso atenderia esse suposto prejuízo que poderia causar. E isso daqui foi de relatoria do ministro Luiz Fux. Se você parar para pensar, cada ministro está recebendo uma ação dessa, e todos estão no mesmo caminho. A gente já sabe que no mérito, que no mérito, a gente vai ter a derrubada dessas cotas femininas. Mulheres e homens vão disputar da mesma forma. E o que eu acho interessante aqui, né, na decisão dele, ele fala do pedido da ADI, né, fala também desse pedido cautelar, e ele também comenta o seguinte, ó. Em breve, síntese, tá? Aduz a PGR, Procuradoria Geral da República, que o Estado de Goiás anunciou, com medo de seu secretário de Segurança Pública, ter a intenção de nomear, no primeiro semestre de 2024, mais de 300 aprovados em concursos públicos realizados em 2022 para os cargos de Polícia Militar do Estado. Nesse cenário, alega haverá, alega haverá a prestenção das candidatas sexo e menino, caso seja mantida a eficácia dos dispositivos impugnados na presente ação. Por esse fundamento, se quer a concessão da medida cautelar, a fim de que restem suspensas as próximas convocações até o julgamento de mérito, né, da presente ação, ou até que se retificada a classificação das candidatas ainda nomeados, de modo que se garanta às mulheres aprovadas paridade de condições com os aprovados sexo masculino. Então, o que nós temos aqui é uma situação muito diferente, né, do que a gente teve nas outras provas, porque aqui o concurso já foi homologado, só está esperando a nomeação, e temos aí, então, a projeção de 300 aprovados. O que se está dizendo agora, né, na decisão do ministro Fux, é o seguinte, olha, não vai ser cancelado o concurso, fique tranquilo em relação a isso, né, as pessoas acham que isso daí anula o concurso, se não anula o concurso, vai ter uma reorganização, rearranjo, em relação às vagas. Então, dessas 300 vagas, vamos supor que fossem esperadas, né, a nomeação de 300 homens, né, que as mulheres, ou uma porcentagem de 300 vagas, vamos supor, eu não lembro de cabeça quanto, qual era a porcentagem que tinha para as mulheres, mas era 10%, então teria a nomeação de 270 homens e 30 mulheres, nessa proporção. O que se tem aqui é o seguinte, não vai nomear ninguém, até que se venha o mérito, porque com o mérito da DEI, e a gente sabe que isso vai acontecer, o resultado prático vai ser que essas 300 vagas não vão ser 270 vagas separadas para homens e 30 para mulheres, serão os 300 primeiros colocados que nós teremos. Juliano, em relação à lista anterior, o que já passou, né, os que já foram nomeados, evidentemente ali já está pacificado, já foi resolvido, isso daí também mostra um marco, né, já tem uma ideia do que vai acontecer na DEI, porque muito possivelmente eles vão modular os efeitos da sentença, né, eles vão declarar inconstitucional essas leis, e eu falo assim, olha, a partir desse momento para trás, o que já aconteceu, já aconteceu, mas a partir de agora nós teremos, então, que observar a decisão do STF, e para mim, vá por mim, tá, não importa a homologação, ficou muito claro que mesmo na nomeação, ou seja, pós-homologação no concurso, vai ter que ser respeitado isso. Juliano, mas quer dizer que vai tirar os homens da colocação? Não, na realidade eles vão ser empurrados para trás. Juliano, mas isso daí não seria ilegal? Não, não seria legal, porque quando se tem a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, é como se essa lei não tivesse existido, e se não existe uma lei limitando a quantidade de vagas das mulheres, é como se tivesse paridade, então aí teria, portanto, uma observância da sentença com trânsito julgado, ou seja, até o contrário, né, o respeito a essa decisão do STF que seria legal, ok? Não tô falando legal de bom, tô falando legal de legalidade. Ah, mas se é contra, a favor, eu já disse a vocês, eu não vou ficar em cima do muro, eu realmente não tenho opinião, tá? Há muitas ponderações em relação à questão de a necessidade de se ter um efetivo maior masculino, né, também tendo o lado das candidatas, que se torna um pouco injusto, né, essa nota de corte tão diferenciada, então aí um conflito de interesses muito grande. Então, eu não sei mesmo o que eu acho no final das contas. Antigamente eu achava que deveria ser, não tá mesmo? Mas depois de ver muitas ponderações, eu falo, é realmente, né, tem que se ter um estudo melhor sobre esse tema, né, eu acho que o poder público, e digo nisso, a administração pública, que sabe qual é a real necessidade, e às vezes isso aí talvez fosse necessário, talvez não uma reserva de vacação pequena, mas enfim, isso é um tema que não compete a mim, né, eu realmente acho que é algo que tem que ser muito debatido. Mas o que eu quero trazer aqui de volta é o seguinte, com essa decisão fica muito clara a posição do STF, meu amigo, pode ter um homologado com o custo, se você ainda não foi nomeado, não quer dizer que você vai ser reprovado, mas você pode ter uma nova reclassificação, e a posição que você estava no concurso já era, tá? Se tiver uma mulher com uma nota maior, ela vai te passar e vai ser nomeada na frente. E você viu aqui, ficou bem claro, né, ou até a decisão do mérito, isso é muito importante a gente ressaltar, até que seja retificada a classificação dos candidatos, ainda não nomeados, né, de modo que se garanta as mulheres aprovadas paridade de condições com os aprovados textos masculinos. Então aí nós temos, né, a possibilidade de se resolver isso de forma administrativa. Eu acho que vai ser o caminho que Goiás vai tomar. Nossa, tudo bem, 300? Então a gente vai colocar as mulheres ali. Eu acho que não vai ter, não vou embaçar em relação a isso. Quem é prejudicado nessa situação? Quando eu falo prejudicado, eu não estou falando que está certo, eu estou falando que vai ser prejudicado por conta da decisão. Certo e errado, nesse caso, é uma questão muito de posicionamento, tá? E evidentemente isso vai agradar alguns e desagradar outros. As mulheres vão adorar, os homens não vão. E vice-versa, né? A gente tem situações em que o contrário pode acontecer. Isso aqui vai prejudicar aqueles homens que já estariam nas próximas vagas, né, mas que teriam notas menores do que as mulheres. E isso vai beneficiar essas mulheres que tiveram a nota correspondente, equiparada àqueles que já deveriam ter tomado posse ou que estariam na frente por um critério objetivo, de nota objetiva. Ah, Juliano, e como é que fica isso tudo? Será que eu posso ajuizar uma ação contra isso? Você pode até ajuizar, mas você vai perder. Por quê? Porque se o próprio STF, que é a última instância, já está mandando fazer isso, o que um juiz de primeiro e segundo grau vai fazer? Entendeu? Então, nesse caso, é uma situação delicada, mas traz luz a outras situações. Eu vou, inclusive, fazer um vídeo em relação à Polícia Militar da Paraíba. E nós temos lá um caso específico em que a banca e a instituição flagrantemente estão correndo com as fases para tentar a homologação do concurso. E não vai adiantar. É só você olhar essa decisão. Pode vir homologação, pode não vir, a suspensão vai acontecer. Juliano, meu Deus do céu. Calma, que eu vou explicar no próximo vídeo. Se você gostou desse, se você está preocupado e eu consegui, eu não estava entendendo essa decisão e você conseguiu entender, deixe o seu joinha. Ajuda demais aqui o projeto, né? Esse canal, esse quadro da S.O. News foi criado para vocês. E os temas que eu trabalho dependem muito do engajamento. Se eu percebo que vocês gostam desses temas, esclarecimentos de decisões judiciais que impactam concursos públicos, eu vou fazer, tá bom? Se inscrevam no canal, aproveite, tá? E já coloco o sininho para você já ficar ligado nessas notícias. Faça essas notícias para os seus colegas que ficam em dúvida. O que eu acho pior no mundo de concurso é a obscuridade, né? Informações equivocadas, o que você mais vê hoje é curso vendendo curso que não serve para nada, é mentorias vazias, né? Sem sentido nenhum. E vocês sem entender decisões judiciais. Então, de uma forma bem clara e objetiva, eu quero trazer essas decisões para você. Se você quer se preparar para concurso público, torno a fazer um convite onde você conheceu o DSO. E lá no Instagram, nós também temos um perfil que eu coloco muitas dicas e lá eu acabo até atualizando essas notícias mais rápido. Então, se você estiver nos dois lados, eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!